Olha só, segura Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show Rapaziada, rapaziada, pedagra Olha que meu cavalo é show E o cavalo é show, meu cavalo é show Já tá ouvindo mesmo? É show, papai E o cavalo é show, meu cavalo é show Ele tem um cavalo é show, meu cavalo é show Boa prazo, rapaziada, rapaziada O meu calado é um tostado quebra-freio Por venenoso não lhe passa um maneador É um queixo duro que ao sentir gordo arreios Senta e relincha com manhas de boleador Nesse pingaço tapado cor de canela Quando acha a volta e alça a perna é um pensamento Seu bate cascos traz as prendas pra cancela E um bala branco solta as franjas contra o vento Cavalo meu não tem ao mundo por acaso Aplausos 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 É, a gente tá mudando metade ali. Tem o Rael também. Vai bater lá, tem um, vai animar aí. 3 mil e cobertura. Deixou a Elviga. Vai matar o rapaz com o Ed de raio. Diz que ele perria no meio do mundo. Não precisa correr esse amigo aí não. Porque o rei tá gordo. Não, não precisa sair. Aí depois que vir, pô, vou botar uma fraca pra não ficar. Certo. É, tira a foto aí. Aí, cara. É, cara. Aí, cara. . 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 Era barão E periguete era coisa de cinema Ele não confia em mim Seus vinte anos o meu carros cantou A voz agora é meu estilo pegador A minha vida tem que ser diferente Ei, 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 acertei A diferença é dó Troquei a faculdade de direito Agora tô esmantelado Toda noite eu tô bebendo no bar Pego meu paredão pipipocado E como eu sou desenrolado Toda noite uma diferente eu vou pegar Troquei a faculdade de direito